o pessoal consegui chegar aqui na parte de cima e tem muita água vazando vou mostrar para vocês representação luiz olha só a quantidade de água que está vazando eu realmente não consigo enxergar se as comportas estouraram pelo volume de água parece que a pressão foi demais e as comportas não aguentaram a gente não consegue ver se as comportas ainda estão ali realmente o volume de água é muito forte agora são cinco para as duas da tarde e pelo jeito essa quantidade de água vai longe muita vazão já encheu vários bairros lá embaixo conceição sartori vários bairros lá que sofrem constantemente com enchente e aí o barato e mudou e aí 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 Ele morreu. Vai de fora. Será que está filmando? Olha lá, Alas. Tchau. Olha lá, amanhã tu vai trecer a garota. Olha, Alas. Ele fechou o que aqui. Ah, já pulei. Meu colega está doendo. Ele põe esse irmão. Não é nada, Alas. Vai, Alas. Não, não é nada. Vai ir na segunda hora. Vai. Vem não, Alas. Vamos lá. Vamos lá, Alas. Vamos lá, Alas. Vamos lá, Alas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá, Alas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.